Você sabe? Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Eu quero saber, Brasil. Vocês querem? Eu estou achando você nervoso. Eu não estou vendo na sua cara um representante da igreja. Eu estou vendo um impostor. Eu estou vendo alguém disfarçado aqui da minha frente. Eu vou votar sem presidente da República. É impressionante. Mente tanto que acredita na própria mentira. Candidata Bolsonaro... Candidata Soraya. E eu peço desculpas até pelo carinho e respeito que tenho por você. Jamais a desrespeitaria. O senhor está parecendo mais o seu candidato, que é nem nem. Nem estuda e nem trabalha. O senhor não estudou. E dizer mais, não deu extremunção? Porque o senhor é um padre de festa junina. Vamos respirar. Vamos respirar. Muito bem. O senhor não tem medo de ir para o inferno, não? Deus acima de todos. Candidato Kelman, o senhor compreendeu que tem regras do debate? Candidato Laranja não tem respeito por regras. Que testreza. 40 segundos para a volta. Obrigada.